As novidades da Etna estão irresistíveis. Móveis e objetos selecionados com muito design e preços surpreendentes. Mesa de centro por 10x de R$ 79,90. Abajur Toque-me por apenas R$ 39,90. Cabeceira por 10x de R$ 32,90. Criado mudo por 10x de R$ 42,90. Novidades Etna. Tudo novo para sua casa com bom gosto e muita economia. Venha logo! O estoque é limitado. Tchau!